Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Onde é o nosso vídeo? Tem um tumano. Sim. Claro. Podemos ver o que é o que é o que é o que é. . . . . . a minha linha o nosso o nosso o o que aconteceu? o que aconteceu? a info é, onde está? a gente vai ter a sua vida a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a помощь a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 Se você quiser, você pode estar aqui por um minuto. Você pode ir na Ural, se você quiser, se você quiser, em Trigger. E por isso aí, você pode olhar para você. Como você olha para você? Posso, enfim, enfim. Eu vou te dar uma commanda, para que você não se espalha. Ok? Vem, o que é? 25 minutos agora. Vamos, em 35 minutos. Eu entendi. Então, tudo isso está no отделamento. Vamos lá para a coltinha, vamos começar com a camada. 1.4, vemos que está em cima. Então, o canal está funcionando. O canal está funcionando, por favor. O canal está funcionando. 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 Vamos lá para o佐. O centro está funcionando. O canal está funcionando. Viverdi! 1.5, o nosso contato. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Comandante, você está me ouvindo? Seja bem. Você está me ouvindo até? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Comandante, você está me ouvindo? Não, eu não vou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Certo. Eu vou sair na fronteira. Tem, onde estava o primeiro, o opo. Eu vou sair a planter para traçar a BRK, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde você está? Onde está ele? Vamos lá. arco Então, vamos lá. Eu já jáаем, vamos lá. Olvidos você e-mode? Quem é ele? Quem é ele? Eu vou. Eu vou eles? Eu vou lá. O que está na frente? Ele está no escondimento. Você está no escondimento? Você está no escondimento? Eu não estou com o escondimento. No escondimento. Entendi. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Claro. O que está acontecendo? Isso é o inimigo. Mas é o inimigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois vamos lá. Já vamos lá. Parece que um buscando bateria. Let Sous Sarah Conservative Ansou Mas Estás 1 2 Sim Sim Eu vejo Então, vamos mais um pouco mais para a rova E depois vamos para o norte Então vamos para o norte Deixa eu ir para você ainda? Ou você pode ir para você? Você pode ir para você? não vede tão show кстати там была взрывчатка в машине можешь um vídeo se tem желado vishnam better стоит можешь его поразить север от нас Não dá pra você ir. Você vai? Você vai. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí? Onde está 350-400 para mim. Vamos lá. Se não, vamos lá. Vamos lá. Pus. Acquira. Não pode, não pode, não pode. Tá? Tem, tem um pouco. Eu meto na Bater não me soltei. Vou lá. Vou lá. Eu cheio. Vou lá para lá. Vou lá para ele. Vou lá para cá. Vou lá para cá. Não, não me não me soltei. Vou lá para cá. Então o Bater não me soltei. Vamos, amigos, que não tem truque E, 330, vamos lá, vamos lá, vamos lá Polo, vamos lá Opa, está lá 200, 200, 200 A Zimou 200 Eu vou lá Não vou lá E agora eu Você foi um tiro, né? Sim, 200 Asimov Isso daqui Brincos Eu, portanto, BTR-am E o meu, o meu? O meu? O meu? O meu? O meu, o meu não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. comprehensive. Não, não. o que é? o que é? parece que ele vai no munic então, vamos abrir o estudo o que é? o que é? o que é o que é? 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 japonês você suas escolhas? Se inscreva no canal. Amém.